e aí eu buscar de um bus 360 já se escane a 420 e b na cidade de auriculi na rodovia de auriculi é fixo 12755 analisando aí analisou aí o embarque vai sair aqui a linha liguato são paulo galera serviço aí de utilidade pública se ônibus nesse horário aqui passa sempre as segundas-feiras e na quinta-feira aí sai de manhã lá de iguatu vai sair a segunda troca de motorista aconteceu lá na cidade do crato inclusive mandar um abraço aí para davi buzólogo sempre fazendo as movimentações aí lá no juazeiro por ali e chega aqui após as quatro da tarde você que vai viajar aí você tá aí a agência aqui da progresso pode sair daí o bichão ou é a agência da gontijo perdão pode sair do bichão aí para são paulo galera sei que ele sempre passa aqui após as quatro da tarde hoje aquilo já chegou já quase cinco mas você chega cedo aí sempre dá muito gente muita gente aí como vocês podem ver muita gente aí aguardando aí os parentes que vão deixa o like se inscreve no canal